Punição mais rigorosa para o motorista que misturar álcool e direção. A pena passou a ser de reclusão de até 8 anos. Não cabe mais fiança e suspensão condicional do processo. E quem for pego já vai dormir na cadeia porque o início da pena é no semiaberto. De acordo com a nova lei, quem provocar acidentes por dirigir sob efeito de álcool ou drogas poderá ser condenada a uma pena de até 8 anos de prisão, que pode ser aumentada em um terço no caso de homicídio culposo e se o motorista não tiver permissão ou habilitação. E ainda se o crime for em faixa de pedestre ou calçada. A omissão de socorro à vítima também é um agravante que pode aumentar a pena. Hoje o Brasil é apontado como o quinto país com o maior número de mortes no trânsito. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal feito em 2016 mostra que o consumo de álcool é a terceira maior causa de acidentes com mortes nas rodovias federais. Com uma punição mais rigorosa, os motoristas não vão poder mais responder ao processo em liberdade e se ficar comprovado o dolo eventual, aquele em que o motorista assumiu o risco de matar. Ao consumir bebida alcoólica, ele também pode ser levado a júri popular. O condutor que cometeu um homicídio sob influência de álcool, culposo ou doloso, ele já passa a ficar preso durante o processo, a não ser que o juiz, ao analisar as provas dos autos, conceda a liberdade provisória. Mas pelo aumento de pena, cabe prisão até o final do processo. Para o diretor de policiamento e fiscalização do DETRAN do Distrito Federal, punições criminais e administrativas mais rigorosas podem reduzir o número de mortes no trânsito. O aumento no rigor da pena, com certeza, vai trazer mais segurança a toda a população, principalmente aos usuários da via. O cidadão não vai ter mais direito a alguns benefícios da lei pelo fato da punição ser maior de quatro anos. Isso é benéfico e isso, ao longo do tempo, vai trazer mais segurança e vai, com certeza, diminuir os acidentes de trânsito causados pela combinação álcool e direção. Eu acho fantástico, porque causa muita morte de gente inocente, que não bebe, ciclista, muito ciclista está sendo atropelado. Então, para mim, quanto mais pena, mais alta é melhor. Eu acho que causou, tem que pagar, né, pelo problema. Então, não é nada mais, nada menos que é justo. Eu acho que está certo, está bem complicado mesmo a situação. Tem muito motorista aí que não tem noção do que é que faz no trânsito. Concordo. Pois é, para falar sobre esse assunto, está aqui o presidente da Comissão de Direito, Transporte e Logística da OAB do Distrito Federal, Helder Rebouças. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. Bom, a gente viu aí, foi sancionado, né, essa lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer nesta semana e entra em vigor em 120 dias, é isso? Perfeito. A lei 13.546, de 2017, ela vem tramitando no Congresso Nacional desde 2013, né, que ela nasceu de uma norma de iniciativa popular, que foi abrigada pela deputada Ioca e depois tramitou no Senado Federal e agora foi para a sanção. Não, é importante dizer, que você lembrou bem, que a lei, a vigência dela é a partir de 120 dias do dia 20, que foi o dia da publicação. Mas eu queria, Érica, registrar aqui o contexto da apresentação, da publicação dessa norma. Eu levantei alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, e o Anuário aponta que no ano de 2016 nós tivemos quase 14 mil homicídios culposos no trânsito, né, no ano de 2016. E lesão corporal dolosa, né, culposa, nós tivemos quase 260 mil casos exatamente provocados no... É um número alarmante, né? Então, há um contexto, vamos dizer assim, há um contexto fático para a publicação dessa norma. Quais as principais alterações? Bom, no direito há uma terminologia que chama, em alguns casos, a legislação de legislação simbólica. São legislações que respondem a determinados fatos, episódios e clamor popular. E me parece que, sem discutir o mérito da matéria, que é um caso específico dessa lei que foi publicada. Essa norma, a 13.546, ela mexe basicamente em três estruturas penais. Ela mexe no homicídio culposo, na lesão corporal culposa, e ela agrega um novo, dentro do tipo penal que já existia, no artigo 308 do Código do Trânsito Brasileiro, que era o rastro, a competição delituosa, sem autorização. E agora ele inclui mais um elemento do tipo, que é exatamente a exposição, a demonstração de perícia no trânsito. Então, são essas três categorias que são afetadas pela nova legislação. O homicídio culposo, a lesão corporal culposa, e também agora esse crime de exibição e demonstração de perícia no trânsito. Eu queria só, dentro desse contexto dessa norma que você colocou, Érica, dizer o seguinte, que, na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro, ele já trazia essa figura do homicídio culposo no trânsito, Mas era justamente o que provocava polêmica, não é, doutor? Exatamente. E em 2014, foi trazida pela primeira vez uma qualificadora para esse crime, que era justamente o uso do álcool na direção, ou a de substância psicoativa que alterasse o estado psíquico do condutor. Em 2014, foi trazida essa qualificadora. Só que houve discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre conflitos em concursos de crime, e em 2016 ela foi tirada, justamente por conta desses problemas de interpretação. E agora, em 2017, ela retoma, né? E ao retomar, quer dizer, nós trazemos agora para a legislação de trânsito, essa mesma qualificadora que em 2014 foi colocada, que é exatamente essa combinação letal do álcool com a direção. A gente pode dizer que essa nova legislação, então, encerra o debate em relação à punição de quem dirige, mata no trânsito? Quando, em 2014, quando ela foi trazida, essa qualificadora do uso da bebida alcoólica pelo condutor do veículo, já havia uma discussão importante na doutrina e na jurisprudência. Qual era a discussão? Era saber se quem comete um delito a partir do uso de álcool, se ele é enquadrado como um dolo eventual ou se é um crime culposo. Essa discussão, ela está colocada na doutrina, na jurisprudência e, digamos assim, os mais conservadores entendem que seria exagero considerar essa prática como um dolo eventual, porque no dolo eventual, o agente, ele assume o risco da ocorrência, ele consente com o acontecimento que se está observando. Já no caso da culpa, o agente, ele não deseja aquele desfecho, que seria a morte ou a lesão. Então, há essa, vamos dizer, disputa doutrinária entre os que defendem esse tipo como enquadrado do dolo eventual e na culpa. O fato de ter trazido essa qualificadora para dentro de um tipo penal de natureza culposa, como é o caso aqui, porque aqui nós estamos tratando de culpa, nós estamos tratando aqui de delitos culposos, pode assinar, pode levar a jurisprudência a entender que esse delito tenderia a caminhar mais para a questão culposa, culposa e não o dolo eventual, que no dolo eventual nós teríamos aí toda uma diferença processual, inclusive o Tribunal do Júri aqui, a análise do mérito da questão do dolo muda, porque isso é submetido ao Tribunal do Júri. Está ótimo, doutor, obrigada pela participação. Eu conversei com o Hélder Rebouças, que é presidente da Comissão de Direito e Transporte e Logística, também da OAB do Distrito Federal, e conversou com a gente a respeito dessa nova legislação que entra em vigor em relação às mortes no trânsito. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Até uma próxima.